Antes das declamações, é montado um varal com poesias de diversos autores consagrados da literatura. A ideia da Academia Pós-Caldense de Letras é reunir pessoas apaixonadas pela poesia. Eu costumo dizer que é o momento que a alma fala mais alto. A gente sabe que o poeta, quando ele desliza a caneta ou o lápis, ou mesmo digitalizando, ele desliza os dedos sobre as teclas, ele está ali colocando a sua alma, a essência dele vai ser ali debulhada. E eu acho que isso é fundamental para que a gente deixe transparecer qual é o nosso sentimento. A cultura imortaliza o homem. Este é o slogan da Academia Pós-Caldense de Letras. E neste sarau, com o varal de poesias, é o momento do cidadão mostrar um pouco o seu amor pela poesia, um pedaço da cultura imortalizada. O radialista Nelinho Passos foi convidado e declamou alguns poemas, falando principalmente sobre felicidade. A verdadeira felicidade é sonhar com aquilo que se quer, é realizar o máximo que se pode. Além de falar de amor, hoje eu trouxe um poema falando de felicidade. É a felicidade plena, é a felicidade que nós encontramos no trabalho, no dia a dia, na família, principalmente na família, não necessariamente nos bens materiais, mas principalmente essa felicidade que encontramos na família. Elayne não pensou duas vezes e escolheu um poema de Leminski para declamar. Foi a oportunidade que ela teve de resgatar o gosto pela leitura. O peixe que beija e morre o que vem, Deus treme apenas, tem que treme, por quê? A minha sogra está sempre lendo, ela está sempre falando dos autores e isso é muito gratificante, sabe? É muito bom lembrar desses autores que, como diz a minha sobrinha, causaram. Este membro da academia trouxe textos de Cecília Meireles. Para ele, o sarau é uma boa ideia para aproximar das pessoas a poesia. Esse momento que a Academia Pascoal Densileto está passando, com o plantio dessa semente, que nós achamos que isso vai poder prosperar e que em breve a gente vai poder ter muita gente participando dos saraus, eu acho que é uma forma de cada um de nós e as pessoas que vêm aqui assistir também, poderem participar. Existe um varal, como todo mundo viu, um varal onde as poesias estão colocadas e as pessoas pegam, declamam, falam ou trazem alguma poesia de sua casa. Então isso é muito bacana. Não sei se fico ou se passo, sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa arritimada e um dia sei que estarei mudo, mas nada.